Colo do útero curto na gravidez, o que será que isso quer dizer? Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero e estou muito feliz de ter você aqui comigo. E hoje batendo um papo sobre colo do útero curto na gravidez. O que isso significa? Quais os riscos? Qual o diagnóstico? Qual é o tratamento? Quem tem esse colo do útero muito curtinho quer dizer que tem a insuficiência ístimo-cerical? Vamos começar do começo? Um colo de útero normal, lembrando, tem o colo do útero e aqui em cima ele está o útero gestando o bebezinho. O colo normal tem entre 3 e 5 centímetros e ele é mais alongadinho. Durante, quando você vai entrar em trabalho de parto, com a própria pressão, as contrações, ele vai começar a diminuir, que a gente chama de apagar. E aí depois que ele apaga, começa a dilatação. Depois eu vou fazer um vídeo com o exemplo de uma vestígula que é sensacional, só que eu ainda preciso de uma bola de pingue-pongue para isso. Mas calma, que ainda vai ter um vídeo especial sobre isso. Mas, algumas mulheres, lá quando vai fazer aquele segundo morfológico, o morfológico do segundo trimestre, que acontece ali por 24, 26 semanas, acabam descobrindo no ultrassom que tem o colo do útero curto, com 2,5 centímetros, por exemplo. Quando isso acontece, e também no exame clínico, no exame que não toque, que o próprio ginecologista faz, obstetra, ele também pode perceber esse colo do útero pequenininho, tá? Quando isso acontece, existem alguns tratamentos. E os que têm se mostrado mais eficientes para esse caso, é com progesterona, uma progesterona, uma pilulazinha, que vai colocar na vagina toda noite, uma por noite, é o que tem se mostrado a maior eficácia para poder evitar, principalmente, o parto prematuro, que é o maior risco que a gente tem com o colo muito curtinho, né? Durante a gravidez. Mas também existe um outro esquema chamado peçário, que em alguns casos pode ser indicado, mas calma, que não é para todo mundo. E também tem a cerclagem, que pode ser realizada, que seria como se for posturar ali o colo do útero para evitar que ele abra, que ele dilate, e tenha um parto prematuro. O que vai ser realizado no seu caso, só após o diagnóstico do médico, que ele vai avaliar os seus exames, e como está sendo levada a sua gestação, é que vai saber. A primeira recomendação, quando descobre que tem esse colo do útero mais curto, é um repouso parcial. Não é aquele repouso total que fica deitado na cama. Em alguns casos mais graves, sim. De uma forma geral, para a maioria das mulheres, não. O repouso parcial inclui. Não pode haver relação sexual. Sinto muito, sua libido pode estar pitando na gravidez, mas não vai poder rolar. Não pode atividade física. Não vai poder ir para a academia. Algumas atividades mais moderadas podem ser liberadas, como, por exemplo, uma caminhada tranquila, sem ser muito ritmada. Algumas atividades o médico pode liberar, mas vai ser muito caso a caso. E alguns casos também. Até a liberação do trabalho. Vai ter uma licença do trabalho, até que possa ter um diagnóstico seguro, ver qual tratamento que é melhor para você, se você está respondendo bem ao tratamento com progesterona, por exemplo, para você ser liberada a trabalhar novamente. E, claro, vai depender também do tipo de trabalho que você executa. Se você faz um trabalho mais braçal, ficar em pé o dia inteiro numa loja, talvez não seja realmente permitido. Acho muito, muito importante salientar que apenas o colo de útero curto não quer dizer que você tenha insuficiência ístimo cervical. Ela é uma condição um pouco mais complicada. Eu vou deixar um card aqui para você de um vídeo que eu falo só sobre ela. É difícil até encontrar conteúdo sobre isso na internet. Mas eu tenho esse vídeo que é um pouco antiguinho, mas os casos continuam sendo o mesmo. Eu não preciso atualizar porque ele está atualizado. Então, dá uma olhadinha lá sobre ela. Porque eu não vou nem falar muito sobre a insuficiência. Aqui a IIC, que é uma forma que ela é conhecida, né? Pela prevenção final, falar insuficiência ístimo cervical. Gasta uma saliva, né? Então, vou deixar ali no card. Caso você tenha curiosidade, clica aqui para ver. E a última coisa que eu quero te falar são as pessoas que têm maior propensão a ter esse colo de útero curto, tá? Primeiro, você já teve um parto prematuro antes? Pode ser que você tenha uma propensão maior de apresentar o colo de útero mais curto nessa segunda gestação. Segundo, se você já realizou uma cirurgia no colo do seu útero em que ele teve um encurtamento por conta dessa cirurgia. Ou seja, você já saberia até que você tem. E agora entra uma série de outros padrões que fica até difícil falar quem está livre deles. que é estresse, se você está muito ansiosa ou ansiedade, pode também ser um dos quadros que acontecem. Se você é fumante, se você bebe demais, se você usa drogas, tudo isso pode contribuir para que você tenha o colo de útero mais curto durante a gravidez. Curto abaixo de 2,5 cm ou 25 mm, dependendo da linguagem que você está utilizando. Eu vou pedir para você que você não falte a nenhum exame do seu pré-natal, a nenhuma consulta do seu pré-natal. Quanto mais rápido acompanhar, diagnosticar, tratar, independente da condição que possa se apresentar, as chances de sucesso são muito maiores. Então, por favor, fique em dia com todas as suas consultas. Descreve no caderninho todas as dúvidas que você tem para você conversar com o seu médico. Conversando com ele, você vai conseguir entender muitas outras coisas que não dá nem para passar para você aqui no canal. Ou se alguma informação que eu passei, você quer tirar dúvida com ele se é seu caso, se você precisa ter o aprofundamento de algum assunto ou não. faça isso, é importante para a sua saúde do bebezinho que está chegando. Deixa seu curtir para mim nesse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.